Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu vim aqui mostrar pra vocês os porta guardanapos que eu vou estar usando no aniversário da Elis de um ano vocês já viram aí o tema, né? o primeiro vídeo com os preparativos de aniversário dela e... eu queria colocar porta guardanapos na mesa mas eu não sabia quais colocar, se eu comprava se eu fazia então eu resolvi meter a mão na massa procurei algumas dicas na internet até porque nada se cria tudo se copia, né? então a gente vai aperfeiçoando as coisas do nosso jeito vê uma coisinha ou outra vai adaptando da nossa forma enfim, ficou assim o porta guardanapo do aniversário da Elis tá? ele é feito com EVA ó tem rostinho com lacinho dos dois ladinhos tá? e eu achei que ficaram super fofos então se você quer saber como foi que eu fiz aqui tem quatro mas no total são quatorze se você quiser saber como foi que eu fiz esse esporta guardanapos aguarde aí que eu vou colocar o passo a passo tá bom? bom pessoal então vamos começar com os materiais você vai precisar de um EVA branco tá? ou da cor da sua preferência as minhas nuvens eu quero fazer todas brancas então eu vou estar usando um EVA branco é um molde esse molde, gente eu desenhei tá? a mão mesmo tá? eu desenhei é... é... de próprio punho tá? numa folha mais durinha tá? mas pode ser no sulfite também e recortei o tamanho do jeitinho que eu queria esse molde aqui ele tem aproximadamente deixa eu ver aqui quatorze centímetros de largura é... por oito e meio tá? mais ou menos quatorze por oito e meio você vai precisar de uma tesoura linha e agulha é... tinta para artesanato preta cola de silicone um pincel bem fininho como eu não tenho eu vou estar usando um pincel um pincel de esmalte tá? que eu cortei tá vendo lá? cortei as ceras deixei ele bem fininho vai precisar também de dois palitos de picolé ou três depende da da largura que você vai querer o teu porta guardanapo fita de cetim número um essa aqui eu cortei com opa mais ou menos quatro centímetros tá? e fita de cetim número eu não sei o número dessa em si mas ela é 33 milímetros ou três centímetros e você vai precisar de doze centímetros e meio de fita para te auxiliar é legal você ter um palito de churrasco e também pregador de roupa que eu estou usando de pico de pato de cabelo tá bom? para enfeitar para finalizar eu tenho aqui manta de strass tá? tenho também meia pérola mas aí vai da sua criatividade tá bom? então deixa eu organizar aqui a minha bancada e eu já volto para a gente começar a fazer o nosso porta guardanapo no tema chuva de bênção ou chuva de amor vamos lá? pessoal bom a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o meu EVA é o meu EVA o meu EVA tá aqui vou pegar o meu molde e eu vou riscar com o palito de churrasco quatro vezes tá? opa seguindo bem certinho aqui eu vou riscar quatro vezes o meu EVA porque eu vou riscar com o palito de churrasco pra não manchar tá? pra não manchar se eu riscar com o lápis com a caneta fica manchado deixa eu mostrar pra vocês aqui a marcação ó tá vendo aí? marquei e agora eu vou recortar essa nuvem depois de riscar quatro vezes eu vou estar recortando aqui certinho deixa eu só retirar logo essa parte aqui pra ficar mais fácil pra eu cortar tá? eu vou recortar bem na marcação que eu fiz com o palito de churrasco tá? eu vou cortando aqui pra economizar tempo bateria e memória no celular e daqui a pouquinho eu volto gente já recortei os meus dois pedacinhos na verdade são quatro né? mas aqui já recortei agora eu vou pegar dois dos quatro que eu recortei e vou colar um no outro tá? vou passar aqui a minha cola de silicone artesanal a cola líquida gente vocês podem estar trabalhando também com a cola quente tá? aí é opcional vai colar muito mais rápido vai dar menos trabalho tá? só que essa cola aqui pra EVA eu acredito que colhe melhor então eu prefiro trabalhar com a cola de silicone tá? então eu vou estar colocando aqui vou dar preferência em acertar as pontas aqui de cima tá? se for pra ficar alguma sobra que fique na parte de baixo aqui gente ficou bastante sobra porque eu tô meio que na correria tá? mas dá pra vocês entenderem colem bem certinho bom e deixa secar um pouquinho depois você vai pegar uma tira de EVA tá? tá aqui a minha tira de EVA e você vai colar os dois palitinhos de picolé embaixo igualzinho eu fiz aqui ó tá? colei peguei uma tirazinha de EVA colei dois palitinhos de picolé recortei as sobras tá? e pronto ficou assim essa aqui é a nossa base então eu vou precisar de dois assim coladinhos né? então eu tenho aqui né? dois pra fazer um eu tenho aqui dois e o que eu vou fazer agora? com o auxílio do meu palito de churrasco eu vou estar marcando o olhinho e a boquinha pra quando a gente for passar a tinta sair bem certinho mas como que eu vou marcar? se esse aqui olhem bem o desenho da nossa nuvem um grande um enorme e dois pequenos não é isso? se esse aqui eu vou marcar com esse desse lado esse aqui eu vou marcar do outro lado tá bom? então sempre ao contrário tá? aqui os desenhos a parte pequenininha né? aqui o desenho pequenininho da nossa nuvem virado pro lado direito e na de baixo pro lado esquerdo esquerdo porque quando nós vamos colar aqui na nossa base ó uma vai ficar assim e a outra vai ficar assim então o desenho tem que ficar de frente e precisa ó casar tá bom? então vamos lá uma virada pra cá e outra virada pra cá ó uma pra direita e uma pra esquerda e com o auxílio do nosso palito de churrasco a gente vai fazer a marcação dos nossos dos olhos tá? e da boquinha aqui já tá marcado só pra vocês poderem entender tá? da nossa nuvem ó vai ficar igual? não vai né gente? é um trabalho manual tá? é não vai ficar igual mesmo mas é cada um vai tá de um lado né? enquanto a gente agora já fez a marcação agora a gente vai pegar a nossa tinta é de artesanato pra poder pintar os olhinhos e deixar secar enquanto a gente vai fazendo uma outra parte vamos lá e na minha casa também não tem espaço pra guardar muitas coisas então eu não quis comprar um pincel eu preferi olha eu peguei aqui um esmalte velho que eu já não usava mais e eu ó focou e o que que eu fiz? eu cortei ó cortei o excesso e fiquei só com esse pincelzinho fininho tá? transformei em um pincelzinho fininho e o que que eu vou fazer? agora eu vou sentar espero que vocês tenham conseguido ver bem tá? vou separar aqui vou pegar a minha tinta tá? que eu já mostrei pra vocês e vou tá pintando bem aonde eu marquei tá bom? molho a tinta aqui na molho o pincelzinho que eu fiz aqui na tinta e vou passando na marcação com bastante cuidado tentando deixar perfeito se não ficar a gente entende né? somos seres humanos vou seguindo aqui a marcação que eu fiz com o palito de churrasco quase que não vai aqui ficou meio tortinho gente, com jeitinho vai dando uma ajeitada relevem o cachorro latindo aí gente eu vou virar porque eu consigo pintar melhor assim tá? aqui desse lado a mesma coisa a mesma coisa já fiz as duas carinhas tá? agora eu vou aposentar o meu super pincel e a minha tinta porque a gente não vai usar mais e eu vou deixar secar tá bom? eu esqueci de falar pra vocês quando eu falei dos materiais que a gente vai precisar também de um blush tá? uma maquiagenzinha de blush e um pincelzinho mas a gente vai usar só daqui a pouco tá? agora a gente já deixou aqui a nossa nuvem secando a gente vai passar pro lacinho tá? pro lacinho da nossa nuvem então eu tenho aqui dois duas fitas número número 33 ou 3, né? e a fita número 1 tá? linha e agulha como que a gente vai fazer esse lacinho? a gente vai marcar essa fita no meio tá? vamos precisar de dois lacinhos né? um pra cada lado do nosso guardanapo e vamos dobrar da seguinte forma aqui a nossa marcação acho que vocês estão conseguindo ver vamos dobrar aqui com a pontinha com essa pontinha passando um pouquinho da nossa marcação e a outra por cima dela tá? ó uma por cima da outra tá bom? e vamos começar por baixo e vamos fazer um zigue-zague com a nossa agulha e linha tá bom? vamos fazer um zigue-zague ó puxa pra franzir dá uma volta duas voltas enfia a agulha aqui no meio com a linha puxa bem tá? esse é o nosso arremate e já tá quase pronto o nosso lacinho quase pronto agora aqui com a cola quente seria bem mais rápida e bem mais fácil a gente vai fazer com a cola de silicone que é o que eu tenho aqui à minha disposição aqui na parte de trás do nosso laço ó um pinguinho de cola coloca a fitinha de número 1 dá uma voltinha segurando aqui onde a gente colocou a cola dá uma voltinha coloca mais um pinguinho opa volta pro lugar coloca mais um pinguinho e fecha ai Mariane sobrou a gente corta sobrou essa cortar Mariane ficou uma linhazinha aqui desfiou lá da fita porque a nossa tesoura é muito ruim não corta bem é o meu caso gente corta e com o auxílio do nosso bico de pato a gente ó assim tá e vamos deixar secar nosso lacinho enquanto eu vou fazer o segundo laço da nossa nuvem secando eu vou pegar aqui a minha maquiagem o meu blush mentira que não é meu nada da Camila vou pegar um pouquinho e vou tá fazendo as bochechinhas muito rosadas e fofas da minha nuvem tá bom mais um pouquinho aqui bem simples e gente vou tá aproveitando enquanto ainda tá nesse processo de secagem pra tá cortando qualquer rebarbinha tá que possa ter aqui eu vou tá cortando pra ficar com um acabamentozinho melhor então daqui a pouquinho eu volto gente estamos quase acabando mas você pode tá usando a meia pérola ou o acabamento que você tiver em casa tá eu vou tá eu quero cortar ela com o tamanho que eu quiser tá então eu vou medir ali o tamanho aqui eu vou cortar seis pedrinhas tá seis pedrinhas ó gente meu celular não foca não sei o que acontece tá eu tô tentando mas ele não foca eu não sei mexer na câmera desse celular eu acho muito ruim de conseguir ó tô tentando mas não foca tá então tem aqui três dá pra ver né ó três pedrinhas vou pegar aqui o meu lacinho tá que eu já deixei secando vou pegar minha mantinha meu pedacinho de manta você vai usar gente pérola vai atrás o que você tiver em casa eu tenho a manta vou usar a manta mas como a manta é caro não é barato você vai usar aquilo que você tiver em casa se não tiver manta não tem problema você vai aplicar aqui no seu lacinho e vai esperar dar uma secadinha tá vai fazer a mesma coisa com a outra com o outro lacinho um pouquinho um pouquinho bem pouquinho gente cola na manta vai colar no seu lacinho e vai deixar secar tá bom é e aí agora dei uma parte a parte da montagem a gente tá com todos os itens aqui só falta a gente montar agora eu vou pegar o meu lacinho e vou colar aqui na na minha nuvem tá então eu já tinha escolhido o lado desde o início eu quero esse lado eu vou colocar um pouquinho de cola vou colocar o meu laço vou posicionar o meu laço onde eu quero que ele fique e pra auxiliar eu vou estar colocando o bico de pato aqui pra auxiliar tá até secar e esse lacinho não sair do lugar a mesma coisa eu vou fazer aqui um pouco de cola ô meu Deus esse celular não foca senhor misericórdia um pouco de cola tá e vou pegar aqui o auxílio do do meu bico de pato tá e vou deixar secar um pouquinho enquanto seca daqui a pouco eu volto vocês aqui eu me distraí um pouco tá eu colhei o lacinho do lado errado eu colhei o lacinho do lado de cá então eu tirei enquanto tava seco e passei pra cá pra eles ficarem assim ó um de costas pro outro tá bom então eu já tirei o lacinho de lá e coloquei ele de volta no lugar onde deveria estar desde o início tá aqui eu só mudei mesmo só inverti o lado dos lacinhos e aqui gente eu vou agora fazer a montagem a parte do palitinho que nós colocamos vai ficar pra baixo a do EVA pra cima que é a parte do acabamento eu vou é muito simples agora é muito simples tá a parte mais difícil já foi aqui ó do ladinho eu vou tá passando um pouco de cola desse lado um pouco de cola já desse lado tá já vou passar cola dos dois lados que é pra adiantar vou colocar aqui em cima da minha superfície e vou encaixar tá um lado e você vai precisar de uma coisa pra apoiar tá porque ela não vai fechar assim rapidamente aqui nesse lado eu vou apoiar com a minha tinta ó vou encostar aqui pra ela ficar bem certinha cuidado pra não inclinar assim e ficar torto tá coloca aqui uma parte e aqui a outra parte vê se tá bem na mesma direção se tá certinho vou precisar de algo pra apoiar né aqui e eu vou colocar então dessa vez a minha cola tá bom e agora eu vou deixar secar daqui a pouquinho eu volto pessoal depois de seco ele ficou assim olha só o que acontece é eu percebi que só passar cola aqui não tava adiantando então o que eu fiz eu peguei algumas rebarbinhas que sobraram de EVA pra poder aproveitar mesmo senão ia acabar indo pro lixo e colei e colei aqui embaixo pra ficar bem firminho tá ficou assim ó eu colei de forma que pegasse aqui no EVA de um lado ao outro e fixou muito bem olha como é que ficou durinho tá vendo fixou muito bem e ficou assim dos dois ladinhos bem fofinho aqui só você colocar o teu guardanapo eu amei o resultado final e eu espero muito também que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de dar um joinha se inscrever no canal se não for inscrito e se ainda não segue a gente no Instagram arroba canal marianelief um beijo pra todos e até um próximo vídeo tchau